de cair equipe. Então, às vezes, eles nem fazem o máximo de dificuldade para não correr o risco de errar. De se estrepar, né? Vamos conferir Arthur Zanetti, campeão olímpico em Londres 2012, nas argolas, no solo aí, Lourenço. É isso mesmo. Uma série muito segura do Arthur. Essa série ele já executa há bastante tempo, por isso que segue a estratégia da equipe aí. Acrobacias muito bem executadas. Agora ele vai para um exercício que ele executa com perfeição nas argolas, que chama Malteza. Passou muito bem. Um Cristo invertido no solo. Muito bem executado. Terminando a série com um duplo twist grupado, muito bem feito. Uma série muito segura, muito bem executada.